O Irã está disposto a retomar as negociações sobre as questões nucleares com as grandes potências. A garantia foi dada pelo novo chefe da diplomacia iraniana, Mohamed Jaffa Jarif, a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Catherine Ashton. O novo executivo do presidente, Hassan Rouhani, reuniu-se este domingo pela primeira vez. O recém-eleito presidente assegurou que todos os membros do novo governo estão determinados a trabalhar de modo a fazer com que o Irã saia da situação económica difícil em que se encontra. Devido às sanções internacionais, as receitas petrolíferas do país caíram para metade, a inflação ultrapassou os 40% e o desemprego não para de subir. A moeda do Irã, o real, desvalorizou cerca de 80%. O país está agora disposto a negociar o dossiê nuclear. As autoridades do Irã asseguram que estão a fazer enriquecimento de urânio em 5% e em 20% com o objetivo pacífico, produzir combustível para o reator de investigação médica de Teherão. De acordo com o ainda diretor da Organização Iraniana de Energia Atómica, Fereidun Abassi Davani, o país possui cerca de 18 mil centrifugadoras nucleares.